O uso do capacete é fundamental para evitar danos aos condutores e passageiros no caso do envolvimento em acidentes de trânsito. As vítimas que tiveram maiores sequelas em situação de sinistro são por conta de traumatismo craniano. As pessoas acabam negligenciando com a própria vida pela rejeição de um importante equipamento de segurança para os motociclistas. Segundo a tenente Elis Regina, comandante do Pelotão de Policiamento de Trânsito de Parnaíba, o PPTRAN, quem não usa o capacete atenta contra a própria vida, além de ser infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A princípio é bom salientar que a infração de trânsito daquele condutor que se encontra sem o capacete, ou ele, ou o passageiro, é uma infração de trânsito gravíssima. E a medida administrativa é o recolhimento da habilitação. Ou seja, essa habilitação será suspensa ou será cassada. Porque muitos pensam que apenas a questão da embriaguez é que faz com que essa carteira seja cassada ou seja suspensa. Então é bom lembrar que as pessoas que conduzem suas motocicletas sem o capacete é uma infração gravíssima e que a medida administrativa é a cassação dessa habilitação. O uso do capacete com medida de segurança, se não evitar os prejuízos físicos, pode reduzir em muito as sequelas cerebrais devido ao impacto. O médico neurologista Marcelo alerta para que haja mais zelo no trânsito com a segurança pessoal. A gente sabe que as residências de carro, de moto, estão entre as principais causas de óbito no mundo todo. Então o capacete seria o mecanismo ideal para estar prevenindo ou diminuindo a chance de uma lesão cerebral grave. A intensidade dessa lesão cerebral vai ser diferente de acordo com a velocidade, a força do trauma, se o paciente é atingido numa parede, em outro automóvel, numa pessoa ou se bate com a cabeça ao solo. Então a intensidade do trauma, a lesão cerebral propriamente dita vai depender desses fatores. De acordo com informações do Pelotão de Policiamento de Trânsito de Parnaíba, vítimas sem capacete acabam morrendo alguns dias depois do acidente ou ficam com sérios problemas como sequelas para toda a vida. Nós sabemos que o motociclista, ele não tem nenhuma armadura diferente de quem anda dentro de um carro. Então o impacto é todo no corpo. A lesão corporal é bastante grave nesses acidentes. Então aquela pessoa geralmente que está sem capacete, nós podemos observar que elas ficam com muitas sequelas. Muitos chegam a óbito depois de uns 10, 15 dias. Nos procuram para que a gente forneça aqui o laudo com o óbito. Quando a pessoa não vai a óbito inicialmente, muitos pacientes evoluem com estado de coma, precisam de respiração mecânica assistida. Então quando a maioria desses pacientes sobrevivem, eles podem evoluir desde a alteração do humor, de comportamento, variado de depressão, agressividade, irritabilidade, até um estado demencial. Todos os condutores e passageiros em motocicletas podem evitar traumatismo craniano e a prática do crime de trânsito com a utilização de um capacete em ótimo estado. Obrigado.